Aí pessoal, pra quem duvidava, dia 9 do 11, 2022, perdão, desculpa aí que eu virei a tela. Os caras tão se movimentando com um tanque, em frente ao forte do Pinheirinho, dia 9 do 11. Equipamento se mexendo e agora, gente, não é vídeo antigo, é agora. Ó, tem um monte de gente filmando aqui, ó, vai aparecer um monte de vídeo, ó. Aqui, ó, estamos falando com as coisas que estão acontecendo, está dentro de casa, dormindo. Sai do teu sofá e vem pra rua, enquanto você ainda pode andar na rua. Aproveita e vê, enquanto você é livre ainda. Tá vendo? 9 do 11, 2022, frente do quartel do Pinheirinho, no forte do Pinheirinho. Vários caminhões já saíram pra movimentação, gente. Hoje, tem novidade boa, hein?